Jéssica teve um prejuízo de quase 300 reais com doces e um bolo para a festa. Entregou os produtos e nunca recebeu por eles. Eu tentei passar o cartão de crédito dele cinco vezes na minha maquininha, não consegui. Ele falou, então eu vou fazer uma transferência para você. Ele pegou os meus dados, provavelmente ele fez um agendamento, porque o dinheiro nunca caiu. O homem que aparece nas fotos é Rogério Ribeiro Campos. Ele é o dono do buffet e seria também responsável por golpes em dezenas de fornecedores que trabalham com festas e eventos. Quando eu caí a ficha que eu levei um golpe, eu comecei a pesquisar nas redes sociais. Joguei o número dele, achei outros comentários de outras pessoas que levaram outro golpe por ele, o mesmo nome, a mesma empresa. O foco do golpista são as festas de aniversário e os casamentos. Segundo as vítimas, ele já agia há pelo menos dois anos. Em alguns casos, quem ficava no prejuízo eram os fornecedores, que entregavam os produtos ou serviços e não recebiam o pagamento. Em outras situações, o próprio cliente que contratava o buffet era o lesado. Ele pagava pela festa, mas não conseguia nem realizar o evento. Foi o que aconteceu com a Renata. Ela fez dois contratos com o Rogério, para o aniversário de 60 anos do pai e comemorar os 30 anos dela. Pagou mais de dois mil reais para um almoço com 60 convidados e no dia da festa... Chorei, porque a gente nunca deu nada do tipo para o meu pai. Então, a gente estava fazendo uma festa de uma data marcante para ele e planejou tudo com muito amor. E a gente, os convidados chegando e na hora não tinha nada que servir, porque a gente não tinha buffet. A família se mobilizou para um churrasco e a data não passar em branco. E depois de Renata ameaçar procurar a polícia, Rogério devolveu o dinheiro. Que eu saiba, eu fui a única pessoa que ele devolveu o dinheiro. Flaviana é dona de um espaço de festas. No último sábado, viu o sonho de uma adolescente se desfazer por causa de um golpe parecido. A família contratou o buffet de Rogério, teria pago mais de 7 mil reais. E no dia da festa de 15 anos, descobriu que nenhum centavo foi repassado aos fornecedores. Para mim, a parte mais difícil foi ver a família, que empenhou em realizar o sonho da filha, tentando, querendo desistir da festa, querendo ligar para todos os convidados, marcar a festa. Isso, para mim, foi muito sofrido. Eu nunca tinha vivido isso no meu espaço de eventos, nunca. O delegado que apura as denúncias orienta as vítimas a registrar boletim de ocorrência e levar para a polícia mais informações que ajudem a colocar o estelionatário na cadeia. Comprovante de pagamento que eles realizaram, efetivamente o pagamento pelo serviço que não foi prestado, o contrato que estipula a data que o serviço deveria ser prestado, bem como algumas conversas de WhatsApp, algum outro aplicativo, ou por e-mail que essa pessoa manteve com esse fornecedor, para que a gente tenha elementos para poder investigar uma possível prática de estelionato.